Gente, começar o vlog, porque hoje é dia de nós fazermos correio. Hoje é dia que o bolinho emburra. Hoje é dia que ele vai emburrar. Bolinho. Ih, ó. Hoje é dia que ele emburra, gente. Ai, parece que ele é divinho. Pra variar, estamos com o tempo fechado, né? Nesse dia que a gente vai no correio. A gente vai ter que parar no caminho pra comprar pirulito. Deixa eu encostar um tiquinho, quando eu posso. Quando pode descansar um tiquinho assim, a mozinha acabou de voltar pro serviço. Ele me trouxe os papéis ali dos endereços. E aí eu vou organizar as caixas, né? Vou mostrar pra vocês o nome das meninas e meninas que compraram os temperinhos aí. E agora eu tô falando que é remessas de Natal, gente. Porque tá especial, né? Nossos temperinhos estão sendo enviados agora na sacola de Papai Noel, com laços agora de setinho dourado, com cartãozinho de reninha. Tá muito fofo. É um presente mesmo, né? E, gente, o pessoal sempre fala, Debe, eu quero entrega em tal lugar. Gente, a gente entrega em todo o Brasil, tá? Tem meninas de fora querendo comprar também, né? De outros países aí. E eu tô vendo no correio a forma de entrega, valores pra passar pra elas. Mas no Brasil a gente entrega em todo lugar, tá? A gente coloca por correio, né? Graças a Deus, todas as remessas aí, vamos já pra décima segunda, décima primeira, já vamos entrar na décima segunda. Nunca tivemos problema, graças a Deus, né? Continuem assim. Então, chega direitinho pra vocês em qualquer lugar do Brasil, tá? Temos quatro sabores agora, que é o tradicional, o parafeijão, o parafrango e suína e peixe, que é junto, porque é o mesmo tempero que eu uso pros dois, tá? Então, temos esses quatro sabores. Vai na sacola de Natal, vai o mimo, que é o pirulito, vai o cartãozinho, vai com o laço de setinho, né? Os temperinhos dentro do saquinho, embaladinha. Se você quiser presentear também, é só mandar mensagem aqui, tem o e-mail pra vocês mandarem pra mim, que lá eu passo o WhatsApp. Ou os Instagram, Debbie Gerson, DG Gourmet, ou Debbie Receitas, tá? Aí, vocês me chamam lá, que eu passo o WhatsApp, que é mais fácil pra explicar pra vocês os valores, explicar o tempo de entrega, como que é feito, quando que a gente vai. A gente sempre vai uma vez na semana no correio, por conta do serviço do Gerson, tá? O patrão dele libera ele uma vez na semana, um pouquinho antes do correio fechar, pra gente poder fazer correio, né? Então, a gente sempre vai uma vez na semana, a gente junta pra poder ir uma vez na semana, tá bom? É isso, gente. Agora eu vou lá organizar as coisas. Já fiz os pedidos de entrega do iFood, tô aqui, se eu tocar, eu tenho que fazer. A gente vai até as três, agradecer todo mundo que tá comprando os temperinhos, agradecer todo mundo. Gente, muita gente que tá pegando no iFood nem sabe o que é Debbie Receitas, né? Tem, acho que, duas seguidoras só que pegam lá, que uma veio ver quem era Debbie Receitas, né? Que viu, e a outra que já é seguidora mesmo. Então, tem duas aí pessoas que são, né, já seguidoras, assim, clientes da loja. As outras pessoas que estão comprando, é tudo pessoas, assim, que não sabem quem é Debbie, quem é Gerson, né? E é muito gostoso, assim, ver os feedbacks, ou tem mesmo, a gente recebeu um feedback tão lindo. Olha lá. O melhor nhoque que eu já comi, sem excesso de óleo, bastante queijo, nossa, muito gostoso. Pedi de lasanha e calabresa, muito gostoso, recomendo muito, e vem bastante. Eu como pouco, como sem jantê com potinho. Muito, muito legal esses feedbacks, assim, e ela tinha, ela comprou a lasanha, sim, eu faço lasanha de nhoque. Eu faço nhoque, presunto, queijo, bastante queijo, mais nhoque, mais queijo e mais queijo parmesão. Então, vai bem recheado. E ela pegou também o de calabresa, né? Ela pegou dois nhoques, lasanha e o de calabresa. E assim, gente, esse é entre vários outros que tem ali, né? Esse daqui, esse é o mais recente. E até cheguei por no Instagram, é muito gratificante, né? Aquilo que eu falo, quando a gente faz com amor e carinho, dedicação, o retorno, assim, que a gente tem, é esse, né? O elogio das pessoas, assim, é muito gostoso. E eu e o mozinho, a gente fica muito feliz, assim, de saber, né? Que o pessoal tá gostando dos molhos, do nhoque, da embalagem, como vai, né? Como chega pra pessoa. Que a gente coloca naquela embalagem de papel, toda bonitinha. Abre, vem o pirulito ali, que é o memo, né? Uma sobremesa. Eu acho que é carinho, é amor, né? Então, a pessoa percebe isso ali, desde a embalagem, que tem carinho, tem amor. É temperadinho, porque eu faço aquele refogadinho de cebola, né, gente? Põe o molho, põe a carne moída. A carne moída já é refogada, super temperadinha. É show. Quem for do Rio de Janeiro, assim, 15 quilômetros da gente, a gente entrega, né? Pelo iFood. É só quando é mais distante, que aí não tem como. Não sei se a pessoa queira vir buscar, né? Mas, os temperinhos, nós entregamos por correio. Os temperinhos, nós entregamos por correio, tá bom? É isso, gente. Vou lá arrumar a caixa. Vou mostrar a sacola das meninas e meninas. Aí, eu vou fechar as caixas, pra mim poder mostrar pra vocês, porque depois a gente vai lá. Aí, eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, tá bom? Aqui. Oi. Olha lá o outro. Olha lá o outro aqui. Gente, obrigada, viu? A todo mundo que comprou dessa remessa. Aqui, tá comprando pra mãe. Vocês ouviram o Wagner, ele tá comprando pra mãe dele, que a mãe dele é fã, assim, do canal. É muito carinho, ó. Olha como que tá indo agora. Pra quem não viu, na sacola de Natal, aí veio o cartãozinho, né, ó. Acredite na magia do Natal. E tem o nosso Instagram aqui, né? É arroba debxgerson. Aí, tá indo assim. Nossa sacola de Natal, ó lá. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês os pedidos. Temos sete pacotes que vão viajar hoje. Temos sete pacotes que vão viajar. Vou olhar aqui atrás, porque eu marquei, ó. Gabriela de Guarulhos, ela pegou dois temperinhos. Dentro tem um pirulito, tá, gente? Cláudia de Brasília. Se eu não me engano, são quatro. A Marinade de Brasília. Tá vendo aqui? Gente, já podem ver pra onde eu tô viajando, ó. Guarulhos. Brasília. Ó, dois de Brasília. Da Cláudia. Da Marinade de Brasília também. Marinade. O Wagner. Gente, eu achei bem interessante o nome, ó. Ipu Iuna, Minas Gerais. Wagner e a mãe, Mariana. Um beijo pra Mariana. Muito obrigada pelo carinho, tá, minha amiga? Esse vai pra Ipu Iuna, Minas Gerais. Eita, nós. Esse daqui é da Mariana de Canoas. Olha só pra todo lugar do Brasil que tá viajando o nosso temperinho. Que delícia, gente. Gente, a Selma de Ito. Onde é tudo grande. Eu vi na reportagem uma vez um orelhão gigante. A Selma. E da Paola de Araraquara. Minha terrinha. Minha terrinha. Ai, meu bebê já para Araraquara. Agora, gente, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que prestar atenção. Que eu tenho que colar os endereços. Confirmar as coisas. Agora eu tenho que prestar atenção. Então, agora é o momento de eu voltar só na hora que as caixas estiverem montadas. Tá bom? Olha aí, gente. As sete caixas embaladas. Que vai viajar. Mais uma vez, muito obrigada. A cada um de vocês que estão comprando. Os que vão comprar, que estão me mandando mensagens. Gratidão. Eu e o mozinho estamos muito felizes assim em ver os tapering D&G viajando para esse Brasil afora. O coração fica quentinho. Agora, gente, eu espero o mozinho chegar. Para a gente poder ir para o correio e enviar essas caixas, né? Que Deus abençoe assim grandemente a cada um de vocês. Obrigada por tudo. A hard speed to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause doors from the sky Just two hearts running wild A mozinho chegou, ó Tá chuviscando Começou a chuviscar o carro Olha lá Vem bolinha Vamos Dá pra disparar na loja de doce Pra pegar o Pirulito Pirulito que bate Bate Pirulito que já bate Ó, tá chuva escando Não vai dar pra ver Gente, estamos indo lá Vamos A chuvinha Tem chuva acho que pra semana toda Mais uma remessa de Natal Graças a Deus Vamos pro Correio, gente Bater ponto, né mozinho Bater ponto Toda semana vai bater ponto Graças a Deus Vamos que vamos Nó que estiver mais perto lá, gente Aí eu volto Mozinho Ai, caraca Buraco aqui, gente Você põe a sacola no carro? Ih, não Vai ter minha benção Eu não acredito Eu não peguei Eu deixei lá no quarto Eu deixei lá no quarto das prateleiras Quem te conhece Quem te conhece Não é assim Achei que eu ia pegar ele Fiz até assim Não, eu sei Tá bom, né, gente Olha, já tem negócio de erjal Ai, que legal É o povo aqui corre Eu não sei pra que, né Mas enfim Foi lá na loja ali Pegar doce Pegar pirulito Ai, gente É bom que tem no caminho Eu falei pra ele Já pega dois Porque eu achei que um fosse dar E foi assim, ó Por conta que a gente Põe no iFood também, né Que eu falo que é o mimo Pros clientes Nos temperinhos Vai pras crianças Que eu sempre pergunto Ai, meu Deus Sou louço Eu sempre pergunto Quanto os baixinhos Até porque geralmente Eu ponho dois pirulitos Mas vai que tem Três crianças Às vezes tem sobrinhos Que moram junto E, gente Eu moro de medo De criança Ficar com vontade De comer as coisas Que eu já vi Próximos de mim, né Criança fica com vontade De comer salgadinho Ou algodão doce Deus, que fica doente Por causa disso Então eu sempre falo Tem baixinhos Ai eu falo Não, Debi Só tem aí meu esposo Eu falo Ah, mas não tem problema Porque o imozinho aqui Tem criança Mas não come Não come pirulito Ai ele foi ali na loja Pegar Gente, obrigada Até mais uma vez Pra todo mundo Que tá comprando Os temperinhos Gratidão Tô muito feliz De ver os temperinhos Viajando É muito gostoso Poder ir toda semana No correio Levar os temperinhos Sabe E eu falo Ai gente Deus abençoe Assim, né A viagem Dos temperinhos Pra cidades É muito gratificante Gratidão De verdade Muito obrigada E quem quiser comprar Sempre fica o e-mail E os Instagram Aqui embaixo, né Debi Gerson DG Gourmet Debi Receita Debi Gerson DG Gourmet Aí já passou o cartão Veio aviso do banco Pra mim E... Debi Receita E tem o e-mail Tá Aí eu mudo o WhatsApp E converso com vocês Muzinho Vamos esperar Gente, dois pacotes É pirulito de coração Por quê? Tudo Debi Debi Gerson É coração, né Muzinho? É Tudo de coração Agora vamos correr Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó É de coraçãozinho Dos pacotes Acho que vem 50 Em cada pacote Agora vamos, gente Bora correr Correio tá lotado Ali o mozinho Debi Gerson É só pra deixar Só As caixas E a gente Tá lotado Ó, tá o caminhão do Sedex Não vou descer Pra não correr, gente Pior Tá lotado Olha ali É duro Porque muita gente Para dizendo Correio Tá correndo É duro Porque, ó O caminhão do Sedex Tá lotado Ali Eu não desci, gente Hoje eu não vou descer Vamos lá Foi rapidão E o pior é que dá pra entrar ali Esse cara que tá na frente Tá segurando a entrada ali Ah, tem gente que para Não entra Acho que preguiça de estacionar Olha lá O caminhão tá saindo agora também Tem vaga ali, ó E o cara Tem remessas aí De Natal entregue Uma movuca Mas deu certo E agradecer mais uma vez Todo mundo que comprou Mas eu tô pondo ali no GPS Agora vamos pra casa Vamos ir Quer agradecer o povo aí Não besou A pessoa que tá comprando aqui Nunca deixa ter falta nada Quem quiser encomendar Entregamos ele dentro do Brasil Agora vamos, gente Um beijo pra todos vocês Gente E pra todos vocês Que querem com Deus E até a próxima Tchau E aí Não é assim que faz show não É beijo Beijo no mundo Tchau 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 Música Música Moonlight, summer sky It was the best we ever had And we'll stay young forever We'll never have regrets We wanna chase the night Wanna dance to the light Full of stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep